Olá, a safra de Itainha está muito boa para os pescadores catarinenses. Tem pescador que já capturou três vezes mais do que era esperado para toda a temporada. E de acordo com especialistas, esse bom momento tem a ver com o tempo mais frio que anda fazendo na região. Foi no único lanço que o grupo de pescadores da Praia dos Ingleses, no norte da ilha, conseguiu capturar mais de 25 mil tainhas na quarta-feira passada. Pensa na alegria dessa turma. Esse é o rancho do Celtino, que está em primeiro lugar em quantidade de tainhas capturadas em Florianópolis. Juntos, os pescadores daqui conseguiram um total de 30 mil e 400 peixes até agora, o que dá cerca de 50 toneladas. E eles nem estavam esperando tudo isso. Então esse ano veio com tudo, até nosso patrão esperou, estava esperando aí uns 10 mil peixes, né, que já estava de bom tamanho, nós já ultrapassamos os 30 mil. Então está muito bom. Imagina agora para os mais novos, quem está começando ainda na pescaria. O Woodson está completando 21 anos e ficou bastante surpreso. Uma emoção, né, que não dá de explicar, né. É uma felicidade que não teve preço, né. É, dessa vez os pescadores deram sorte em todas as condições favoráveis aí para a pesca da tainha. Para você ter uma ideia, no mês de maio, os pescadores de todo o litoral catarinense conseguiram capturar 550 toneladas de peixe. Só na última semana, por exemplo, os pescadores conseguiram 100 toneladas. E a meta, até o final dessa safra, deste ano, é chegar a 1.800 toneladas de tainha. Mas, afinal de contas, o que aconteceu este ano que surpreendeu tantos pescadores? Bem diferente do ano passado, né, quando se viu pouca tainha aqui no litoral catarinense. O rancho do Seltino, por exemplo, só capturou 4 mil peixes na safra passada. Mas nós fomos até a Ipagricirã para entender melhor. E a primeira explicação é que os últimos dois anos foram bastante secos, que é exatamente uma das condições para se ter bastante tainha. Pouca chuva nos dois anos anteriores. E o mais importante é que veio uma frente fria, que acabou levando as tainhas a saírem dos estuários, que são, na verdade, os berçários das tainhas, desde a Argentina e o Uruguai. E aí subiram em direção à Santa Catarina. A gente teve um sucesso e está tendo um sucesso maior nas capturas, porque a gente está tendo mais a passagem de frentes frias, né, dos sistemas frontais. Essas frentes frias, elas trazem água fria vinda de sul e com essa água fria vem a tainha. A tainha vindo com essa água fria, né, com o vento sul, ela vai subindo ao longo da nossa costa. E à medida que esse vento, ele vira de novo para o Nordeste, depois que a frente fria passa, a tainha, ela consegue encostar nas praias onde os pescadores artesanais fazem, então, a captura. Por isso que os pescadores não tiram os olhos do mar. Todos eles passam o dia assim, ó, só observando. A Embrapa está disponibilizando acesso gratuito a publicações para download. A campanha teve início em maio e se estende até o dia 17 de julho. Além das publicações da Embrapa, hortaliças também estão disponíveis materiais das unidades agrobiologia, soja, clima temperado, recursos genéticos e biotecnologia, milho e sorgo, pecuária sudeste, solos e meio ambiente. No primeiro mês, foram contabilizados mais de 150 mil downloads. Os títulos estão disponíveis no site que aparece agora aqui na sua tela. E após esse período, esse acesso será possível com a aquisição desses exemplares na livraria da Embrapa. Vamos ver agora como que fica o tempo nas regiões sudeste e sul do país. E deve haver chuva forte em Curitiba, capital do Paraná. A gente começa a previsão do tempo dessa semana no sul do país. E tem boa notícia para os produtores rurais da região. É que a previsão indica chuva para boa parte de Santa Catarina. E deve chover em todo o estado do Paraná. Na capital, Curitiba, deve cair cerca de 25 milímetros. Enquanto na capital de Santa Catarina, Florianópolis, a previsão é de 3 a 5 milímetros. A mínima em Florianópolis fica em 12 graus, com máximas de até 18 graus. Já no sudeste do país, a previsão é de chuva em todo o estado de São Paulo. Enquanto em Minas Gerais, o tempo deve ficar seco e quente. Em São Paulo, deve chover em torno de 25 a 35 milímetros. A chuva vai beneficiar os produtores do amendoim em segunda safra, que estão trabalhando no plantio até meados de agosto. Em São Paulo, a temperatura mínima fica em 16 graus. E a máxima não deve ultrapassar os 27 graus. Pequenos proprietários têm optado pela modernidade no manejo das produções rurais, o que acaba resultando em economia e eficiência para o agricultor. Não é à toa que os drones estão cada vez mais populares no controle de pragas e em ações de mapeamento agrícola. Os tratores e outros implementos usados na pulverização no campo, aos poucos, vão dando lugar aos drones. Os veículos aéreos não tripulados se mostraram grandes aliados dos agricultores, tanto para o controle de pragas, quanto para o mapeamento de áreas. Hoje nós temos diversos drones, diversas categorias de drones, e utilizando isso dentro da agricultura, nós podemos utilizá-lo tanto como mapeamento, que foi a primeira etapa, e agora também fazendo aplicações aéreas. Não substituindo as aeronaves, que têm uma capacidade maior, mas sim fazendo uma aplicação localizada, gerando economia. A tecnologia proporciona a maior precisão na hora de aplicar os insumos, evitando desperdício de tempo e de produto. Nós conseguimos ter uma redução na ordem de 50%, podendo ter uma economia até de 60% dentro da área. Imagina você tendo uma área de cana-de-açúcar, uma área de 100 hectares, onde você não precisa fazer aplicação total. Então você tem uma área só de 10%, 20% só com problema, essa área é diagnosticada através de imagem com drone, e feita a aplicação aérea apenas naquele local com problema. E a água é um dos sócios de uma empresa que oferece o serviço. Ele diz que o custo é acessível e que os drones podem ser utilizados em qualquer tipo de cultura. A gente tem uma clientela desde cana-de-açúcar, de tífton, citros, até um pessoal da parte de flores, por exemplo, orquidário. Outro benefício que a tecnologia oferece está ligado ao meio ambiente. Ele é bem mais preciso, então ele não vai pegar onde não precisa, e é algo também que contribui para o meio ambiente, porque não tem emissão de CO2, nada do tipo. O Antônio utiliza o serviço há três anos. Ele cultiva uma espécie de capim para a produção de feno em uma área de seis hectares em Guaraci. Com os drones, ele conseguiu cortar os custos que tinha com a manutenção dos implementos, além dos salários dos operadores. Tivemos uma maior redução de custos em torno de 60%. Então o drone traz benefício, traz economia de produto, economia de óleo diesel, todos esses benefícios aí, além da mão de obra. E é mais localizado a aplicação, então isso ajuda muito no controle das pragas. Outra propriedade que percebeu os benefícios da utilização dos drones é este orquidário, também em Guaraci. Aqui são produzidas três milhões de unidades todos os anos, em uma área de 61 mil metros quadrados. Minuiu bastante, 50%. Esta estufa aqui tem 4 mil metros quadrados. Antes do drone, dois profissionais que faziam o manejo levavam cerca de quatro horas para aplicar os defensivos. Agora, com a nova tecnologia, este tempo caiu para apenas uma hora de serviço. Com os equipamentos de última geração, é possível até mesmo traçar um plano de voo e deixar o equipamento fazer o trabalho todo sozinho. Esta operação aqui é para o mapeamento de novas áreas que serão aproveitadas para a expansão do cultivo das orquídeas. Imagina você investir 100 mil reais num trator e depois ele ficar parado na garagem. A depreciação dele vai ser complicada. Então, com essa tecnologia, possibilita você fazer aplicações em áreas pequenas, atender a necessidade do pequeno produtor também, como do grande na usina. Lembrando que você pode nos acompanhar ao vivo pelo YouTube, é só acessar youtube.com.br ou então aproxime a câmera do seu celular, desse QR Code que aparece agora aqui na sua tela, que ele vai te redirecionar para o nosso canal. Se inscreva na página para conferir todo o conteúdo que é exclusivo. Os preços da alface reagiram na semana passada, isso de acordo com informações do Hortifrute Brasileiro. O motivo seria baixo oferto na região de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ocorreu também uma redução no plantio, já que os produtores observaram problemas pontuais de produção relacionados a doenças como a murchadeira, que reduz bastante a qualidade das folhas. Ainda assim, a alface americana ficou em alta na semana passada, fechando a R$ 13,13 a caixa de 20 unidades. Agora, você reparou que o tomate está mais barato nas feiras, no mercado? É que o clima mais quente registrado em algumas regiões produtoras no início do mês acelerou a maturação nas lavouras. Além disso, também teve o início da safra de inverno, ou seja, tem tomate sobrando nos mercados. De acordo com informações do Hortifrute Brasil, até a terceira semana de junho, a região de Sumaré, em São Paulo, já havia ofertado cerca de 80% de sua produção de tomate. A safra na região deve ser finalizada até a primeira quinzena de julho. No decorrer da temporada, os produtores vivenciaram as duas faces do mercado. Preços firmes no início da colheita e queda expressiva quando se aproximou do fim da safra. A rentabilidade foi considerada bastante positiva de abril até o começo de junho. A caixa do tomate salada estava sendo comercializada a R$ 45,59. Já a partir da segunda quinzena de junho, os preços despencaram. O tomate estava sendo negociado a R$ 16,76, uma queda de 57%. O motivo dessa baixa brusca seria o aumento das temperaturas na região produtora e o avanço da safra de inverno. O poder de compra do avicultor paulista melhorou ao longo deste mês. É que o milho, o principal insumo utilizado nas granjas, ficou mais barato. Isso sem contar os preços que estão bem valorizados no mercado. Os preços do frango vivo seguem em recuperação em todas as regiões do estado de São Paulo, acompanhadas pelo CPEA. E o poder de compra do produtor paulista melhorou, visto que os valores do milho, principal insumo utilizado nas granjas estão em queda. No caso do farelo de soja, outro insumo da atividade, o panorama é o inverso, já que os preços estão bem valorizados no mercado. O aquecimento nas vendas da carne de frango nos atacados ao longo deste mês impulsionou a atividade da indústria, que levou à demanda por animal vivo para abate. O frango congelado na Grande São Paulo iniciou o mês custando R$ 4,05 o quilo. Na última quinta-feira, dia 26, fechou em R$ 4,69. Record News Rural vai ficando por aqui. Até a próxima!